Olá, minha gente, estamos de volta. E, desta vez, eu queria conversar com vocês sobre alguns detalhes da nossa economia hoje, que eu acho que está de ponta cabeça. Que Jair Bolsonaro não tinha nenhum programa de governo, portanto, nenhum plano econômico para o país, todo mundo já sabia. E sabíamos também que sua equipe econômica se resumia ao velho posto Ipiranga e seu frentista Paulo Guedes, que tinha na cabeça um plano só, privatizar tudo, nada mais. A economia brasileira vinha definhando desde o golpe de 2016 e emborcou de vez, com dois anos de Temer e mais dois de Bolsonaro. O crescimento passou a ser zero, o desemprego triplicou, a carestia está de volta e as contas do governo viraram uma bagunça. Estão, por assim dizer, como eu disse, de ponta cabeça. Apenas dois exemplos? Tem muitos mais. Bastam para ilustrar o atoleiro em que nos metemos, afundando dia a dia. Derrubaram os governos petistas porque, segundo os golpistas, era um governo perdulário, gastão, que gastava mais do que arrecadava e, com isso, vinha quebrando a economia e afundando o país. Isso era o que diziam e dizem ainda os golpistas e os iludidos com o golpe. Pois bem, vamos ver. Quando começou a guerra para derrubar a Dilma, logo após sua reeleição em 2014, as contas do governo estavam equilibradas. Ou seja, não havia déficit primário. Na verdade, havia superávit. Em outubro de 2014, época da reeleição da Dilma, o Brasil tinha um superávit acumulado de 4,1 bilhões de reais. Em outubro de 2020, sob Bolsonaro, o Brasil já não tinha mais superávit nenhum. Tinha, isto sim, um déficit acumulado estrondoso de 632 bilhões de reais só nos últimos 12 meses. É isso mesmo. Acredite se quiserem. Quando resolveram derrubar a Dilma, tínhamos um superávit primário pequeno, é verdade. Mas superávit de 4 bilhões de reais. Depois do golpe, o que temos é um déficit de 632 bilhões. A mídia golpista não pode contar essa história porque ajudou a derrubar o governo do PT e seus programas sociais de transferência de renda, alegando justamente que o governo petista gastava mais do que arrecadava, iria quebrar o país. Outro exemplo da bagunça. Como éramos exportadores de commodities, somos o maior produtor de soja do mundo e grande produtor de milho, arroz, feijão, diziam que o governo Lula foi um sucesso e que a vida do povo melhorou só por causa do chamado boom das commodities e não por força das políticas. do ex-presidente Lula. Pois bem, veja o que aconteceu depois do golpe. Continuamos sendo grandes exportadores de commodities e exportamos ainda mais porque o dólar subiu e o agronegócio está faturando lá fora com suas exportações. No entanto, a vida do povo piorou e estamos, acreditem se quiserem, importando óleo de soja, arroz e feijão porque o governo atual não regulou o estoque e o povão está passando fome. Resumindo, imediatamente antes do golpe, tínhamos superávit primário de 4 bilhões de reais. Depois do golpe, regredimos para 632 bilhões de déficit. Antes do golpe, éramos exportadores de commodities e a mesa do brasileiro andava farta. Depois do golpe, viramos importadores das mesmas commodities que exportamos e a fome voltou. Então, quem é que pôs a economia de cabeça para baixo, hein? Era isso. Muito obrigado e até a próxima. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. O PT que você pode contar, é com o PT que você pode contar.